Fala pessoal, vou ensinar aqui como tocar a melodia da música da Barbie E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá um like pra me ajudar Pro YouTube entender que esse vídeo tá legal, beleza? Não custa nada, aperta aí no joinha e se inscreve aqui pra receber os próximos vídeos A primeira parte a gente vai começar aqui do Sol sustenido, tá? A gente vai tocar Sol sustenido, Mi, Sol sustenido, Dó sustenido aqui, com o dedo mindinho E voltar no Lá, tá? Então de novo, Sol sustenido E, Sol sustenido, Dó sustenido, Lá A segunda parte a gente começa aqui do Fá sustenido Vai fazer Fá sustenido, Ré sustenido, volta no Fá sustenido Si, Sol sustenido, Fá sustenido e Mi Daqui do Mi a gente já começa a terceira parte Fazendo isso, Mi, Dó sustenido Fá sustenido e volta no Fá sustenido A quarta parte a gente começa aqui do Fá sustenido Mi, Sol sustenido e Fá sustenido de novo Essa melodia que são as quatro partes Ela é repetida duas vezes na música, tá? A primeira vez é como eu passei E na segunda vez que ela se repete Ela tem algumas mudanças pequenas, tá? Por exemplo, essa primeira parte aqui Ela se mantém, é igual Só que a segunda A primeira parte que eu passei aqui no vídeo Eu comecei do Fá sustenido, né? Só que na segunda vez da melodia A gente toca um Sol sustenido antes, tá? Então só vai ter um Sol sustenido Antes do Fá sustenido Sol sustenido, Fá sustenido Tá? Igual eu passei na primeira parte Depois a terceira parte aqui Ela se mantém igual também E a última parte A gente só repete algumas vezes aqui O Fá sustenido, tá? Que na primeira vez Ela só toca uma vez, né? E agora na segunda repetição A gente vai fazer assim E acaba no Mi, tá? Três vezes o Fá sustenido Mi Sol sustenido Fá sustenido E acaba no Mi E se você chegou aqui até o final E gostou dessa aula Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra me ajudar e deixar o seu like Pro YouTube jogar esse vídeo lá pra cima E aqui em cima eu vou deixar um vídeo Que eu falo sobre o meu curso Comunidade Musical DG Que é como se fosse uma Netflix da música Então se você quer estudar mais Sobre música comigo Dá uma olhada nesse vídeo agora E aqui embaixo eu vou deixar Uma outra sugestão de vídeo Pra você estudar comigo E aí E aí Obrigado.